Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 10 de novembro. Remova os seus medos. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56, 3 Uma resposta possível à verdade de que nossa ansiedade está enraizada na incredulidade é a seguinte. Eu lido com sentimentos de ansiedade quase todos os dias, e assim sinto que minha fé na graça de Deus deve ser totalmente inadequada. Então, eu me pergunto se posso ter qualquer garantia de ser salvo. Minha resposta a essa preocupação é, suponha que você está em uma corrida de carros e seu inimigo, que não deseja que você termine a corrida, jogue lama em seu parabrisa. O fato de você temporariamente perder de vista o seu objetivo e começar a desviar, não significa que sairá da corrida. E certamente não significa que você está na pista errada. Caso contrário, seu opositor, o seu adversário, não o incomodaria de modo algum. Isso significa que você deve ligar os limpadores de parabrisa. Quando a ansiedade nos atinge e distorce a nossa visão da glória de Deus e da grandiosidade do futuro que Ele planeja para nós, isso não significa que somos incrédulos ou que não chegaremos ao céu. Isso significa que nossa fé está sendo atacada. No primeiro golpe, nossa crença nas promessas de Deus pode titubear e se desviar. Mas, se continuaremos na pista e chegaremos à linha de chegada, depende de, pela graça, colocarmos em ação um processo de resistência, lutarmos contra a incredulidade da ansiedade. Nós ligaremos os limpadores de parabrisa? Salmo 56, 3 diz Observe que não é dito, eu nunca luto contra o temor. O medo ataca e o combate começa. Assim, a Bíblia não afirma que os verdadeiros crentes não terão nenhuma ansiedade. Em vez disso, a Bíblia nos diz como lutar quando as ansiedades atacarem. Diz como devemos acionar os limpadores do parabrisa. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br